Fala galera, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado, então eu conto o apoio de todo mundo que é fechadão aqui com o canal Tubarão a Lenda, beleza? Os links dos jogos tá aqui na descrição, vai lá, baixa os jogos lá, beleza? E tem que marcar 5 estrelas de qualidade, tá galera? Deixa uma mensagem lá pra você poder participar do sorteio que vai rolar, vai ser 5 gift cards aí, o desenvolvedor aí, o patrocinador vai bancar esses gift cards aí Então ele vai pegar e vai sortear pela mensagem que vocês deixaram lá e é 5 estrelas, tá galera? Então eu conto o apoio de todo mundo que tá fechadão com o canal aí, dá essa força aí, baixando os jogos que tá aí na descrição, beleza? Posso contar com vocês? Tamo junto então, valeu? Quero ver se vocês são carne de pescoço mesmo, galera, e vamos embora pro vídeo E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste, de último dia na terra, galera, o vídeo de hoje tá espetacular Hoje nós vamos ceder a reputação novamente e nós vamos tá abrindo essas caixas aqui do saguão Vamos aumentando o nosso arsenal, vamos pegar C4 lá e vamos com tudo, galera, vamos com tudo Vamos em busca do disquete e tudo de bom, galera Então eu gosto de pedir 1.500 likes, a meta aí de todo vídeo aí, vocês tão cumprindo, vocês são mito, carne de pescoço mesmo, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito e marca aquele sininho, beleza? Mas vamos pro vídeo aqui pra gente não ficar de enrolação, né galera? Vamos lá, vamos lá Beleza? Olha como é que eu tô aqui, galera, tô com os cartões aqui pra abrir aqui Tô com as medalhinhas ali, ó galera, por que as medalhinhas ali? Porque eu já tinha colocado as paradinhas lá, cara, entendeu? Aí me registrou essa parada aqui, eu queria fazer junto com vocês, né? Fazer um vídeo da hora aí junto com vocês aí pra... Pra poder ficar insano, né galera? Ficar insano porque... Sabe como é que é? Tubarão se amar em fazer vídeo assim de... Abertura de caixote, cara, acho da hora mesmo Pode ver que eu farmo demais, né cara? Porque cada hora vem um item diferente, né galera? Vamos lá no miudinho, né galera? Vamos no miudinho aqui, ó Vamos no miudinho aqui Vamos pegar aqui nosso disquete aqui de boa Olha isso galera, reputação Vamos completar a reputação 15 aí, ó Show de bola Vamos pegar nosso disquete aqui Ah, moleque Agora sim tá ficando firmeza Tá ficando firmeza Pegamos aí nosso disquete aí Ainda subimos aí a reputação 15 um pouquinho, né galera? Ó Show de bola, beleza Tá acionada ali o... A parada lá Vamos lá, vamos pegar aqui Vamos abrir esse caixote aqui, galera Vamos ver que tem nesse caixote aqui E vamos lá, galera Vamos abrindo aqui no miudinho, no sapatinho Porque vocês sabem que... Aqui nós é insano, é carne de pescoço mesmo Opa, olha isso, ó Show de bola, galera Show de bola Daqui a pouco eu venho pegar essas paradas aí Vamos ver que camarada tem aqui, ó Beleza Esse aqui não tem nada não Vamos pegar aqui Vamos pegar tudo que a gente pega e joga no... Joga lá na parada lá, beleza? Vamos lá, vamos lá Vamos abrindo aqui E quando a gente for na nossa coordenada lá Era pra ter botado o disquete lá, né? Eu ainda vou pegar e... Saco de legal ali, galera Vamos pegar o cartãozinho A garrafa não, né, galera? A garrafa não, beleza? Vamos colocar aqui E tem um cartãozinho do camarada ali Ele foi direto, né, galera? Vamos colocar aqui pra pegar logo o... O baúzinho aí O primeiro baú mais simples, né? O fraquinho aí Beleza Show de bola Agora a gente vai lá Pra pegar o baúzinho do cartão amarelo, né, galera? O baú do cartão amarelo é outros 500, né? A parada aqui é insana E vamos que vamos, galera Vamos que vamos aqui Vamos botar pra pegar aqui o baú do caixote vermelho Beleza, beleza Ah, moleque Vamos lá Vamos ver o que tem nesse caixote aqui, galera Vamos ver o que tem nesse caixote aqui Tem uma glockzinha, rapaz Vem, acho um zíterzinho maneiro, hein, galera? Gostei Veio um zíter maneiro aí Eu tô com a cenoura ali Eu não vou pegar mais nada aqui de comida, nada não Vamos ver aí Vamos equipar aqui, ó, galera Vamos equipar com essa roupa fraquinha aqui Beleza Show de bola Vamos equipar com essa parada aqui Isso aí Vamos lá no miudinho, sapatinho, né? E vamos vendo como é que vai ser a parada aí, beleza? Mais duas glocks, cara É, duas glocks aí Deixa eu ver qual é essa nuclear aqui, ó Veio atadura É, ó Um baúzinho mais ou menos, né, galera? Um baú mais ou menos aí Vamos ver aqui, ó Vamos ver se é aqui, ó Ô, rapaz Esse veio roda Veio motor Veio A12, né, galera? Veio M16 AK-47 Saiu até a voz aqui AK-47 Vamos ver aqui, ó Veio um... Um candanguinho desse aqui também, galera Veio um candanguinho desse aqui também Vamos jogar pra lá Vamos jogar pra lá Pra gente poder ficar livre aí E poder ir lá no disquete, né, galera? Vamos lá no disquete lá Porque a gente precisa daquela farmada lá Violenta lá Limpar geral, né, galera? Será que só com esse... Acho que só com esse porrete aqui Não dá não, hein, galera? Deixa eu ver se tem uma outra parada aqui Pra gente poder levar pra lá Porque... Sei lá, né, galera? Eu vou levar uma bloquezinha dessa aqui, então Tá, galera? Porque... E eu vou levar esse traje aqui, cara Porque eu não sei qual é Vai que tem uma parada lá Infectada lá, né, galera? Caixa infectada lá Que é difícil de vir pro tubarão Que não sei por que que não tá vindo, né? Então vamos lá Vamos lá Vamos botar o disquete ali E vamos ver, galera Vamos ver aí Se a gente consegue alguma coisa de bom aqui Pra gente aqui, tá? Beleza Não é aqui Não é aqui Essa bancada aqui A gente tem que fazer nossas armas aqui, galera Tem que fazer nossas armas aqui, tuba Pô Vamos lá Coloca o disquete aqui, beleza Só esperar a coordenada agora, galera Só esperar a coordenada concluir ali, ó Show de bola Vamos lá com tudo, galera Vamos com tudo Tive que botar uma roupa melhor aí Não sei qual é, né? Esse é o importante, galera Esse é o importante aí Galera Mais tarde vai ter vídeo aí da série aí O Invasor Esse tá top, hein, galera? Esse vídeo tá top Eu quero ver vocês geral lá, hein, galera Mais tarde aí de noite Por volta de... Dezoito horas, vinte horas Eu vou estar postando esse vídeo, tá, galera? Conto com o apoio de vocês aí Vamos pegar nossa motoca aqui Vamos invadir a coordenada aqui com tudo, galera Vamos lá, vamos lá A coordenada tá aqui em cima, galera Tá aqui em cima a coordenada aqui, ó Vamos meter um... Correr aqui Voadão aqui, né? Pra ver qual vai ser, né? É, 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 moleque Aí sim, galera Aí sim Vamos com tudo aqui que a gente merece, né, galera? A gente merece os itens maneiros Quem tá jogando direto merece, né, galera? Merece E vamos... Tá longe, né, galera? Tá longe Galera, não esquece Mil e quinhentos likes nesse vídeo, valeu? Conto com o apoio de todo mundo aí E vamos pra cima deles, galera Vamos pra cima deles aí Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa aqui Pra gente aqui, galera Vamos colocar um entrar aqui E essa parada aí, galera Essa parada O vídeo já tá passando O vídeo passa muito rápido, cara Quando a parada é boa, passa rápido mesmo, né? E aí, galera Vocês estão animados aí Pra próxima atualização que vai vir aí? Parece que é o... A parada dos chineses aí Entendeu? Parece que é a parada dos chineses Vamos lá Vamos matando logo esses zumbis por aqui devagarinho, galera Que ele já viu a gente ali Rapaz, tem um montão de zumbi, galera Tem um montão de zumbi, rapaz Show de bola, ó Veio o gordão, galera Veio o gordão Porra, a minha de brinquedo aqui Mas tá maneiro Vamos lá Vamos... Beleza Ele pensou que a gente ia cair ali Show de bola É, moleque Agora eu caí Dei mole Fui olhar pra nossa vida ali Beleza Agora eu saí de boa Show Arrebenta ele, parceiro Toma Caraca, malandro Serviram pra onde foi a cabeça dele? Hehehe Beleza Eu não vi pra onde foi a cabeça dele, não Vamos lá Vamos pegar logo esse aqui por trás aqui, galera Pra gente poder ficar de boa aqui, ó Pô, aí não Aí não, parceiro Aí não Vamos lá Show Ih, uma só já derruba ele, hein, galera Uma só já derruba ele Tem a caixinha ali pra gente ali, galera Tem a caixinha ali pra gente ali Beleza Show Pegamos por trás ali Mas não tiramos a vida toda do camarada lá E vamos lá Vamos só Mete o pé Ih, demorei a sair, galera Demorei a sair ali Porque deu uma travadinha aqui, ó Agora foi de boa, né Agora foi de boa Beleza Show de bola Sapeca ele, garoto Consegui Hahaha, moleque Esse gordão aí tá carne de pesco Tá pulando pra caraca, mano Tá pulando demais Deixa ele pular Deixa ele pular Deixa ele brincar um pouquinho Come aí Noventa e seis Como que ele tem pra gente aí? Cartão R Não quero cartão R Vamos lá Vamos pegar logo esse aqui por trás aqui, galera Quer que essas caras daqui Bate doído neles, hein, galera Quer que bate doído neles aí Vamos ver aqui, ó E depois a gente vai farmar tudinho, tá, galera? Depois a gente vai farmar tudinho Que tem direito aqui, ó Quarenta aqui Vai tomar só uma aqui Vai cair na costela dele Vamos pegar o outro ali, galera Vamos pegar o outro ali Vamos lá Vamos lá Toma Nas pernas Vamos dar uma rodeada aqui, galera Pra não ficar Dando sopa pro azar aqui Nas paradas aqui Tem bastante coisa pra gente dar uma farmadinha aqui, hein, galera Tem bastante coisa pra gente dar uma farmadinha aqui Vamos abrir o caixote aqui Vamos ver o que tem pra gente aqui, galera Vamos ver o que tem pra gente Se tem coisa boa aqui pra gente aqui Vamos lá É, moleque Olha isso, galera Olha a arma que eu ganhei, galera É a segunda nossa aí, ó FN Scar Topzera, galera Topzera mesmo, beleza Pega tudinho que tem direito aqui, galera Eu achei que veio pouco itens O que vocês acharam aí, galera? Militar aqui Veio uma K47 Veio o motor Veio essas barras de aço aqui, ó Essas paradas aqui que o tubarão gosta demais Vai poder fazer a nossa fortaleza, né, galera Fazer a nossa fortaleza aí Pô, top, galera Top, gostei Gostei mesmo Vou até deixar na nossa moto ali As paradas mais importantes aqui Enquanto a gente vai fazer a farmada aí Porque vai que vem um boot aí E sapeca a gente aqui, galera Caraca Explosivo, galera Eu tenho muito explosivo aqui, cara Muito mesmo E vamos lá, galera Vamos deixar no automático aqui E vai farmando tudo que tem direito aqui Tá, galera Olha isso, que lindo É, moleque Vamos lá, nível 99 Galera, não se esqueça Mais tarde vai ter vídeo O Vamos lá, vamos ver se vocês sabem O Invasor, galera É aquela série Se eu não me engano é o episódio 6, tá, galera Tá, topzera Vocês estão curtindo demais É onde eu comecei uma conta Ou comecei de cueca E agora retomei ela, tá, galera Com tudo Pra gente poder fazer uma esparada maneira Lá, uma experiência legal, tá Então eu conto com o apoio de todo mundo, beleza É, eu tenho reparado que Tem vídeo de manhã Que tá de cedo Que dá bom E de noite não dá bom De noite dá bom Cedo não dá bom Eu queria que os dois desse bom, tá, galera Então dá uma moral aí, galera Se você não recebeu notificação Faz o seguinte assim Não recebi notificação do Tubarão 9 horas da noite Às 21 horas Você vai no canal do Tubarão Porque é certeza de ter pelo menos Dois vídeos lá pra você, beleza Tá fechado comigo Então tá maneiro Quero ver, hein, galera Quero ver se vocês estão fechadão Com o Tubarão mesmo Se vão dar essa moral aí Galera, enquanto tá farmando aqui Eu vou me despedindo de vocês, tá, galera Eu espero que vocês Tenham curtido aí o... O vídeo, né Onde a gente pega bastante armas Ali no bunker Pega mais duas armas Aqui nesse caixote aqui Se eu não me engano Foram sete Nove armas, cara É assim que você consegue as paradas Tá, galera Atacando Indo pra cima dele, beleza Tamo junto aí, galera Abração Foi E aí E aí